Copo gelado, corpos em chama, senta pra cima até quebra a cama Sabe que com nós já é um romance sem fim Eu não sou irredutível, mas ela é irresistível Tipo água no deserto de vestido marfim Uma mirada já é sacanagem Mexeu com uma louca com essa bunda selvagem Colou pra bate, não aguento o play na parte do start Segundo round, respiro agora sem massagem Um beck, dois corpos, dois corpos e uma cama Ficou bacana, apaga a luz, bebê Eu posso, eu gasto, eu queimo algumas dama Tirando uma brisa, vendo você descer Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma ou outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma ou outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Cê não sabe como é caminhar com a cabeça pensando na minha gata Eu já tô vendo uma maldade no olhar e pensar Vários motivos pra eu poder te macetar Seu cheiro tá na mente e seu perfume no colchão Antes da diferente, gracinha ganhou o coração do tubarão Tu mente que nem sente, mas volta pra essa relação Que se sinta carente no embalo da solidão Já não tem asa, mas ama voar na minha cama Adora tomar tapa, minha boneca de porcelana Ela pede, não para, nós pode ouvir do Nirvana Sequência de tapa, minha diabinha sacana Vou te levar no funk, mas se preferir um pagode No carro só trepe, mas só fode forte com rock Sabe que quando tá comigo elas vão olhar é fato Aposentei bem novo, jovem, rico e milionário Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Maravilhosa, gata exuberante Eu sei que ela quer o falcão do funk Mesmo com a vida cara, eu tô gozinha antes Eu fidei um jatinho, cê quer ir pra onde? Se preferir, não fica aqui na cobertura Olha, avistado, ei, jato e admira a lua Onde nóis chega, a turma o turma Caralho, Daniel, ela tá tão na sua E ela é do tipo que paga a sua conta também Mas eu não deixo porque eu envergonho, eu caio o gastro Mandela fala amém, pra filha dela é bom, hein? Eu tô levando chan-chan, sou grau faz o churrasco Vou te levar pro ar, vou te fazer voar Você vai gozar nas alturas Barra nos talalá, lili que vai cantar Não pode cobiçar, mulher, que não é tua Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Se você for o lado, eu não quero mais survivor Quero closure que eu ainda compro vista Obrigado.